Oi meu povinho, meu nome é Rita Dias e vocês vão me dar mais um vídeo do canal, bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus presentes de aniversário, tá? Meu aniversário foi dia 21 de maio e eu recebi algumas coisinhas, ganhei algumas coisinhas de presente e eu quero mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo e vem fazer parte da nossa família. O meu presente mais especial de todos que vocês puderam me dar foi os meus 7k e agora a gente tá hashtag rumo aos 8k da Ritinha, tá? Porque a nossa meta é 10k aqui nesse canal, tá? Então bora lá correr atrás desse sonho. Bom gente, tô aqui de pijama, como vocês conseguem ver, mas a gente vai fazer esse vídeo assim bem amigas e uma chamada de vídeo mesmo mostrando os presentinhos pra vocês, tá bom? Então bora parar de enrolação e bora lá pro vídeo. Bom gente, eu vou começar primeiro com os presentes que eu ganhei da Shen, tá? E daí a minha mãe comprou pra mim esses presentes e ela me deu e eu vou mostrar tudo pra vocês. Primeiro eu vou começar porque eu ganhei, ela fez um pedido inteiro com as coisinhas que eu queria e daí eu vou mostrar pra vocês. Primeira coisa que eu queria muito era essa capinha, já usei? Não usei ainda, mas pretendo usar logo mais. Aí foi duas capinhas que ela me deu, vou deixar a foto da outra aqui, só que ela tá toda manchada essa outra já, vou ver se eu consigo lavar tudo direitinho. E essa daqui, olha que linda, gente! Ela é toda de estrelinha, toda bonitinha e eu queria muito essa capinha porque eu troquei de celular recentemente, eu me dei esse presente, eu comprei um iPhone 11, como vocês já viram. Se quiserem ver tour pelo celular, quiserem ver a organização de aplicativo, vai nos últimos vídeos do canal porque tem vídeo sobre o celular novo, tá bom? Então eu me dei de presente o meu telefone e esse já foi um dos primeiros presentes que eu já ganhei, entendeu? Que foi eu comprei pra mim. E daí ela me deu essa capinha de presente linda, muito bonitinha, com estrelas. Quando eu vi no anúncio, eu achei que as estrelas eram em alto relevo, mas não, elas são tipo coladas, sabe? Elas não são em alto relevo, ó, como vocês conseguem ver assim de lado, elas são tipo coladinhas, mas são muito bonitinhas e eu adorei. Agora, a gente vai pra parte, assim, que eu mais amei, que foi por onde eu comecei que eu queria aqueles presentes da Shein, que foram as bolsas. Eu sou louca por bolsas, depois eu vou até trazer um tour pelas minhas bolsas aqui no canal pra vocês, porque eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho algumas, então vou mostrar tudo pra vocês. E daí eu ganhei essa bolsinha preta, eu tava precisando muito de uma bolsinha preta, então a minha mãe me deu essa. Ela é muito linda, ela é bem grande, então cabe muita coisa, muita coisa mesmo. Tem até algumas coisas minhas aqui dentro já, como vocês conseguem ver, ó, tem carteira, chuchinha de cabelo, então ela cabe muita coisa mesmo. E eu adorei ela, e o modelinho também é muito bonito. Eu tava precisando de uma bolsa preta, porque eu tava somente com uma bolsa preta, e já fazia muito tempo que eu tava usando ela, então ela tava bem desgastada. Então a minha mãe me deu essa daqui, e ela é linda. E ela tem essa alça, que é tipo alça regulável, sabe? Esses nozinhos, você consegue, tipo, vir aqui e puxar pra cima, aí você puxa dos dois lados, assim, entendeu? E daí você vai aumentando o tamanho da alça, ela fica bem grande pra você conseguir usar, assim, meio que na transversal, tá? E ela é linda, e eu amei essa bolsa, porque eu queria muito ela, e ela tava no carrinho há muito tempo, então a minha mãe comprou pra mim. A segunda bolsa que eu queria muito também foi essa daqui, que eu tava vendo muito no TikTok, muita gente comprou essa bolsa, e eu tava louca por ela. E assim, eu queria uma bolsinha dourada, estilo carteira, pequenininha e tudo mais, porque eu tenho uma bolsa dourada, só que ela é toda de spike, eu acho que é spike que fala. Não são aqueles spikes pontudinhos, mas ela é toda de spike, então ela é bem chamativa. Então eu queria uma bolsinha mais simples, e essa daqui, ela é daquele modelo que é pra usar transversal também, só que eu consigo fazer um truquinho pra conseguir usar ela como baguete, tá? Então ela é linda, ela é uma carteirinha, tem essa partezinha aqui pra apoiar no ombro, não ficar corrente roçando no ombro, né? E daí, ela é uma carteirinha, ó, minha mão aqui comparada a ela, ela cabe o celular, tá? Cabe o celular dentro, isso é muito bom. E assim, ela tem um espaço bom, tem essas divisórias aqui pra colocar cartão, dinheiro, as coisas assim, e ela tem um espaço bem bom pro tamanho que ela tem, entendeu? Então eu consigo colocar o meu celular dentro, vou colocar aqui pra vocês, consigo colocar o meu celular dentro, consigo colocar um lip balm, um gloss, entendeu? Consigo colocar cartão de crédito, dinheiro, consigo colocar bastante coisa dentro dela. Então ela tem um espaço muito bom. E eu queria muito essa bolsinha, gente, na Shein, tem várias cores essa bolsa, várias cores. Eu já tô namorando com a prata, mas essa daqui tava no meu coração, sabe? Então eu peguei essa dourada porque eu tava precisando e eu queria muito esse modelinho em específico. Bom, gente, esses foram os presentes da Shein que eu ganhei, tá? Então agora a gente vai vir para o Boticário, que eu dei uma passadinha no Boticário. Na sexta-feira do Dia das Mães, sabe? Antes do Dia das Mães que eu fui comprar o presente da minha mãe. E daí ela também aproveitou e comprou o meu presente de aniversário. Então bora lá começar. Aqui, essa sacolinha foi um presente que eu me dei também. Sabe, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que diz assim, Ai, quando chega o aniversário, ai gente, eu mereço, eu vou comprar pra mim, sabe? Eu mereço. Eu preciso disso, eu mereço, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu comprei muito produto de autocuidado. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Produto de autocuidado, sabonete líquido, hidratante, muita coisa. Já saiu até vídeo de compras de autocuidado. Se vocês quiserem ver, volta um vídeo que tá lá no canal, tá? E daí aqui na Boticário, eu comprei o queridinho da Boticário pra mim. Eu me dei de presente essa belezinha aqui, que é o Deleite. Ele é muito cheiroso, muito cheiroso. E eu fiquei apaixonada por esse cheiro, gente. Tava todo mundo falando desse cheiro, docinho e tudo. E eu queria muito experimentar esse, entendeu? Então, eu fui, corri atrás, consegui comprar bem antes do meu aniversário. Acho que eu comprei no início de maio. Acho que eu comprei no início de maio. Ou foi no finalzinho de abril. Foi um desses dois, dessas duas datas. Daí eu comprei faz um tempinho. E eu me dei de presente, porque eu queria muito ele. E ele é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. Você não tem noção do cheiro desse aqui. Ele é incrível. Ele é muito docinho. Tem gente que acha até enjoativo. Mas eu, particularmente, gostei. E ele tem uma fixação muito boa. Então, quando você passa, ele parece ser um cheiro bem forte. Que dá um pouco de dor de cabeça até, entendeu? Em mim não deu. Mas em outras pessoas já deram. E daí, depois, ele vai se assentando na sua pele. E vai ficando com um cheiro muito gostosinho e confortável, entendeu? Então, eu amei esse daqui. E, assim, o Boticário representa em tudo, né? Que faz. Porque é maravilhoso isso aqui. Eu tô apaixonada. E agora, vamos pro presente que a minha mãe me deu. Ela me deu o Dream Céu de Baunilha. Tá? Eu tava louca nesse aqui. Eu queria muito esse. Ou o Viagem Encantada. Então, no Boticário que a gente foi, só tinha o Céu de Baunilha. Então, eu aproveitei e peguei ele mesmo. Depois, eu compro o Viagem Encantada. E, gente, esse perfume... Esse Body Splash tem uma embalagem incrível. Olha que lindeza. Olha isso aqui. Fala pra mim se isso aqui não é a coisa mais linda do mundo. Olha a embalagem. É todo detalhadozinho. Todo no dourado. Essa tampa é muito bonita. Tem um encaixe muito bom. E o Céu de Baunilha, gente. Cheiro de rica. Cheiro de gente rica. É um cheiro doce. Que gruda na sua pele. E exala muito bem. E eu adorei. Ele fixou muito bem na minha pele. E esse cheirinho, gente, é muito bom. Ele é menos enjoativo do que o... The Leite, tá? Porque ele é menos doce. Ele tem um cheirinho de baunilha, realmente. Entendeu? Então, é muito bom. E muito gostosinho de usar. Ele é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. E assim... Eu vou falar igual eu falei no meu TikTok. Eu adoro Body Splash. Porque são o quê? 200 ml. E você usa muito. E ele dura muito. Então, eu adorei. Entendeu? Então, assim... Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Eu tava louca. Obcecada por esse aqui. Isso aqui tava na minha watchlist também. Há muito tempo. E daí, a minha mãe comprou pra mim de presente. Então, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Sem contar que é uma belezinha, né, gente? É muito lindo. Muito fofo. Sério. E pra finalizar, eu vou mostrar o presente que o meu namorado me deu. Eu queria muito uma cadeira pra minha penteadeira. Eu tava louca atrás dessa cadeira. Que é aquelas cadeiras desse modelinho aqui. Eu não sei se fala Eiffel. Ou Eiffel. Eu não sei se fala dessa forma. Mas eu queria muito uma cadeirinha daquela branca. E ele comprou pra mim. E eu tô muito feliz com a minha cadeira nova. Tô aqui sentadinha nela já. E vou mostrar pra vocês, tá? Ela é muito linda. A gente teve um pouco de dificuldade na hora da montagem. Mas se a gente tivesse prestado um pouquinho mais de atenção no vídeo. A gente tinha montado muito mais rápido. Então, é esse o adendo que eu dou pra vocês. Se vocês querem comprar uma cadeira dessa. Prestem um pouquinho de atenção no vídeo da montagem. No tutorial. Tudo certinho. Pra vocês não terem o problema que a gente teve pra montar. Ele comprou essa cadeira pra mim no Mercado Livre. E ela chegou super rápido, gente. Super rápido mesmo. Acho que não foi nem quatro dias de envio pra ela chegar. Então, eu vou mostrar pra vocês. Gente, esse aqui foi o manual da cadeira. E, sinceramente, gente. Não me ajudou em muita coisa não, viu? Ele é muito bagunçado. Eu não entendi muito bem o que é. Mas, a gente conseguiu montar com o vídeo do YouTube. E ela é assim, muito lindinha, gente. Eu tô apaixonada por essa cadeira. Ela é muito bonita. E ela é muito confortável. Ela tem esse assento assim, meio que fundinho, sabe? Então, você fica bem confortável dentro. E você apoia as costas direitinho nessa cadeira. Eu tava com uma cadeira aqui na minha penteadeira que era muito desconfortável. Por conta que ela não encaixava dentro da penteadeira, pelo fato dela ser muito grande. E eu não conseguia ficar perto da penteadeira na hora que eu ia escrever alguma coisa, entendeu? Então, basicamente, ela era muito desconfortável pra mim. Então, essa daqui é bem mais confortável. Ela tem um encaixe bem melhor dentro da penteadeira. E me ajuda muito mais a me apoiar de forma correta na penteadeira. Pra fazer as coisas, escrever, digitar alguma coisa. Então, ela é muito bonita. As perninhas são de madeira, tá? Elas têm uma borrachinha nessa parte de baixo pra apoiar, pra não deslizar. E não correr o risco de você cair. E os encaixes delas são dessa forma assim. E eu amei. Foi um dos meus presentes favoritos. Porque eu queria há muito tempo. Há muito tempo mesmo eu tava pesquisando essa cadeira. E ele me deu de presente de aniversário. E eu amei. Muito obrigada, meu Neko. E daí, gente? Esses foram os meus presentes. Tem alguns presentes que eu recebi de uma marca incrível que trabalha comigo. Mas eu vou deixar pra fazer mostrando eles em um vídeo separado. Que a Via Mares, então, recebi papetes lindas. E eu vou mostrar em um vídeo separado pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho